Para ser meu amigo e ver quem eu sou de verdade Eu não sou uma fera, eu sou um príncipe Ai, maravilha, majestade Obrigado, obrigado, obrigado Agora temos que nos apressar Temos muito o que fazer se quisermos dar uma festa Oh, que legal Oba, oba, oba Que legal, mas isso aqui é um baile Olha só os meus movimentos Estou tendo uma diversão real Olha, acho que posso até viver feliz para sempre E é tudo graças a você, patetinha Ah, para com isso Como sinal da minha amizade Vou dar a todos no baile uma das minhas rosas especiais Ah, que linda Que cheirosa Obrigada E agora, quero fazer algo mais especial ainda Para um amigo que me ensinou a dançar O que posso fazer por você, patetinha? Poxa, obrigado, alteza majestade Eu queria que me desse o livro de histórias dourado Me mandaram procurar no seu castelo Para os meus amigos lá em casa ouvirem uma história antes de dormir Um livro de histórias dourado? Ué, só pode estar na biblioteca Pode entrar Eu vou te mostrar Puxa, nunca vi tantos livros na minha vida Pode escolher qualquer livro que quiser Mas só um Escolha bem Não, não posso empatetar agora Tenho que pegar o livro de histórias dourado Como é o livro de histórias dourado? Bem, ele é dourado e tem figuras na capa Hum, e quais são as figuras? Um coração, um diamante e amoras? Não, não é isso Me ajuda a cantar a música para lembrar O livro é dourado e ele mostra um coração, um diamante e uma... Rosa! É, olha ele ali Mas como você vai pegar o livro de histórias dourado que está tão lá em cima? Puxa, tomara que o Patetudos tenha algo para ajudar Vamos chamá-lo Vamos todos dizer Patetudos! Patetudos! Puxa, agora só sobrou o Mickey Objeto Misterioso Vamos todos dizer Mickey Objeto Misterioso Mickey Objeto Misterioso Qual é o Mickey Objeto Misterioso de hoje? Um monte de balões Os balões vão ajudar o Patetinho a voar bem alto para pegar o livro de histórias dourado? É tão esquisito que pode dar certo Vamos tentar Opa! Usamos todos os Mickey Objetos! É superação! Opa! Aí vou eu! Cuidado! 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 Pode deixar! É muito divertido! Me ajuda a pegar o livro de histórias dourado? Levante a mão e... Estica! 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 Pegamos! Opa! Agora eu não sei descer! Ué! Socorro! Ai não! O que faremos? Vamos lá ao resgate! Vamos te botar no chão! Só precisamos de uma coisa para estourar os balões! Um de cada vez! Minha varinha mágica pode servir! Usem para estourar os balões! Opa! Ué! Quase lá! Quase! Opa! E... Opa! Que bom! Que bom! Muito bem! Obrigado! Meus amigos lá em casa vão ficar orgulhosos! Eu peguei o livro de histórias dourado! Eu peguei o livro de histórias dourado! Desculpa!